Música Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Então, é em pauta o primeiro processo, processo 24.300, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu peço que se retire de pauta para melhor instruí-la. Retirado de pauta o processo, passamos ao segundo processo, 24.306. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Também, senhor presidente, esse processo para melhor instruir, eu vou também retirar de pauta. Retirado de pauta o processo 24.306, passamos ao processo 24.415. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Trata-se da consulta formulada pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Toroacá, através do expediente Folha 05, com a documentação anexa de Folha 06 a 09, na qual solicita o posicionamento desta Corte de Contas acerca da contratação de serviços especializados na área de saúde e a contratação por meio de licitação de servidores de assessoria técnica nas áreas de engenharia civil e arquitetura. Instada a se manifestar quanto aos questionamentos contidos na consulta, a DAFU emitiu relatório técnico de folhas 14 a 23. E qual aqui eu transcrevo, já que o doutor Ministério Público vai se pronunciar sob o pronunciamento da DAFU. E o Ministério Público, junto à STCS, manifestou as folhas 26 e 29 dos autos. O pronunciamento estará no sentido do senhor procurador João Zedimelo Neto ao relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se de consulta formulada pela Prefeita Municipal de Tarauacácio, era Marilete Vitorino de Siqueira, cujo objetivo é obter entendimento desta Corte de Contas acerca da possibilidade ou não de terceirização de serviços públicos de saúde no âmbito do município, bem como da possibilidade de contratação, mediante licitação, de serviços de assessoria técnica nas áreas de engenharia civil e arquitetura. A demanda foi apresentada mediante ofício e recebida por esta Corte de Contas como consulta, embora desacompanhada de parecer jurídico ou de órgão de assessoramento técnico da consulente, requisito de admissibilidade, conforme o artigo 142, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Em sede de análise técnica, o grupo de trabalho do LICOM verificou que a consulta preenche os demais requisitos de admissibilidade, uma vez que foi formulada por autoridade legitimada, versa sobre matéria de competência desta Corte de Contas e não se refere a caso concreto. Sendo assim, procedeu à análise de mérito e sugeriu o conhecimento da presente consulta e a emissão de resposta nos termos dos itens 4 e 5 do relatório técnico. Com efeito, da análise dos autos, observa-se que a consulta, conquanto não tenha sido acompanhada de parecer do órgão de assistência técnico-jurídica da autoridade de consulente, preenche os demais requisitos previstos na legislação aplicável, ensejando o conhecimento. Quanto ao mérito, observa-se que a unidade gestora pretende perquirir o entendimento desta Corte de Contas a cerca de dois questionamentos. Um, sobre a possibilidade de terceirização de serviços municipais de saúde. Pretende a consulente obter manifestação desta Corte de Contas sobre a possibilidade ou não de promoção de terceirização de serviços de saúde. Para tanto, fundamenta o questionamento na suposta inexistência de vedação constitucional à hipótese, sustentando que a prestação dos referidos serviços é livre à iniciativa privada, que pode prestá-los de modo complementar e em parceria com o poder público. Informa, ademais, que a Prefeitura Municipal pretende terceirizar atividades acessórias ao serviço público de saúde. intenciona especificamente promover, mediante licitação, a formação de equipe de saúde prisional e a contratação de técnicos de enfermagem para atuação nos postos de saúde municipais, asseverando, no entanto, que a atividade fim continuará sendo prestada pela Prefeitura Municipal. Argumenta, por fim, que a terceirização pode ser vantajosa ao erário público municipal, porque possibilita maior flexibilidade administrativa, eficiência gerencial e melhor custo-benefício. Conforme dispõe o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garanti-la por meio de rede integrada, na forma de sistema único de saúde, competindo-lhe, além da prestação, direta ou indireta, do serviço, regulamentar, fiscalizar e controlar a sua prestação. Além disso, dispõe a carta magna que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de forma complementar do sistema único, mediante contrato, convênio com o poder público. Sendo assim, a terceirização no âmbito do serviço público de saúde não é, em princípio, vedada pela Constituição Federal. No entanto, a atuação das pessoas jurídicas de direito privado, quando em parceria com o poder público, deve ser apenas complementar e, em caráter acessório, com atuação cooperativa ou colaborativa, observado e disposto na Lei Federal nº 8.080, barra 90, conhecida como a Lei Orgânica do SUS, que estabelece requisitos para a terceirização. Nesse sentido, porém, dispõe a referida lei que a participação complementar da iniciativa privada só pode ocorrer quando as disponibilidades do sistema único de saúde forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, devendo-se, nesse caso, dar preferência à contratação ou celebração de convênios com entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Além disso, a portaria nº 1034, barra 2010, do Ministério da Saúde, que também estabelece regras para a participação complementar de instituições privadas no sistema único de saúde, institui outros requisitos de legitimidade da referida atuação, como a obrigatoriedade de comprovação, pelo poder público, da necessidade de complementação do serviço público de saúde e da impossibilidade de ampliação dos referidos serviços na localidade. Por fim, há que se considerar o disposto no artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto Federal, nº 2.271, barra 97, que veda a execução indireta de atividades inerentes às categorias funcionais previstas nos planos de cargos do órgão ou entidade. Sendo assim, a terceirização, que consista na contratação de profissionais para o exercício de funções previstas nos quadros funcionais da consulente, será considerada irregular. Sendo assim, a terceirização de serviços de saúde objeto da presente consulta não encontraria suposta na legislação aplicável. Com efeito, considerando-se a situação apresentada, contratação de técnicos em enfermagem para o atendimento de demanda regular do município e de profissionais de saúde para o atendimento de demandas do sistema prisional, um instrumento adequado, em princípio, seria o concurso público com a previsão de vagas correspondentes à demanda necessária e observado o limite de gastos com o pessoal do respectivo Poder Executivo Municipal. Segunda indagação, sobre a possibilidade de contratação de serviços de assessoria técnica em engenharia e arquitetura. Conforme observa a consulente, a possibilidade de terceirização de serviços pelo Poder Público encontra previsão no Decreto-Lei nº 200, barra 67, que dispõe, em seu artigo 10, parágrafo 7º, que a administração poderá, aspas, desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos da execução. Fecha aspas. Em consonância com o referido dispositivo, estabelece o artigo 67 da Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8.666, barra 93, que a execução de contratos firmados pelo Poder Público deve ser acompanhada e fiscalizada por representantes especialmente designados, que podem ser terceiros contratados. O permissivo legal tem especial aplicação a serviços técnicos especializados, como a fiscalização de obras contratadas pela administração, quando não exista profissional de engenharia ou arquitetura nos quadros de pessoal da entidade. Observe-se, no entanto, que, como visto acima, existindo profissional de engenharia ou arquitetura nos quadros funcionais da consulente, restará vedada a terceirização. No antisposto, opina este Ministério Público de Contas, em consonância com a manifestação da área técnica desta Corte, pelo conhecimento da presente consulta, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos para a espécie. Quanto ao mérito, tomando-se como hipotéticas as situações apresentadas, não constituindo o presente pronunciamento como pré-julgamento de situação fática, opina-se pela resposta à consulta, em termos que estabeleçam a impossibilidade de terceirização dos serviços de saúde na forma da consulta formulada, tendo em vista o regramento previsto nos artigos 196 e 199 da Constituição Federal, bem como os requisitos específicos previstos na Lei Federal nº 8.080,90 e portaria nº 1034,2010, do Ministério da Saúde. B. A possibilidade de contratação por meio de licitação de profissionais de engenharia e arquitetura para prestação de serviços de assessoria técnica na área respectiva, em especial para a fiscalização específica de contratos, desde que não existam profissionais de tais áreas nos quadros funcionais da consulente. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, aqui eu vou, o meu voto é no mesmo entendimento do outro Ministério Público. Eu aqui, verifica-se quanto aos pressupostos de admissibilidade, que embora a consulta tenha sido apresentada sem o parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da Prefeitura Municipal de Tarauacá, ela atende os demais requisitos de admissibilidade prevista no regimento interno desta Corte. Razão pela qual torno conhecimento, considerando ainda que os requisitos apresentados encontram inseridos no âmbito de competência desta Corte de Contas. E no mérito, o voto para responder à presente consulta em caráter normativo e de prejulgamento de tese, mas sem qualquer vinculação a fato ou caso concreto, nos termos propostos no relatório da DAF e do parecer do Ministério Público. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Por favor, eu voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu queria, uma vez que é uma consulta em tese, eu queria pedir vênia para discordar em parte deste entendimento, porque o que nós decidimos aqui tem que servir para todos, e como sempre diz a nobre conselheira Nalu, o que nós decidimos para o grande, que é o Estado, temos que decidir para o pequeno, que é a Prefeitura. E se nós quisermos entender o grande, temos que entender primeiro o pequeno para depois pensar maior. E aqui é uma consulta de dois serviços, o da saúde e o da engenharia. no da saúde pergunta se pode contratar serviços de saúde. Lá na frente a gente entende, lógico, que pode haver contratação de enfermeiros. Contratação direta de enfermeiros não pode, mas contratação direta de serviços de saúde, pode, porque o artigo 196 a 199 a 200 da Constituição, ao invés de dizer que o serviço, que a iniciativa privada não pode fazer serviços de saúde, diz que pode. E o artigo 199 é explícito, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público, o convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Então, e por que essa brecha? Porque quando foi feita a Constituição, não se imaginou que um dia nós quebraríamos do jeito que nós quebramos. E quebramos. E hoje a contratação de serviços de saúde por parte do ente público não é porque ele esteja, não esteja precisando de gente estar, é porque ele não pode contratar, ele está acima do limite da despesa de serviço. Então não pode mais mexer com saúde, não pode mexer com nada, a despesa está alta e ele quer contratar um serviço. E é aqui que eu peço, Vênia, para dizer para os senhores que, no meu entender, nós temos que separar o que é serviço, contratação de serviço e contratação de mão de obra. Toda vez que nós contratarmos serviço, nós, Tribunal de Contas, temos que dizer que sim. E toda vez que nós contratarmos direto mão de obra, nós, Tribunal de Contas, temos que dizer que não. Mas se não for dito que o serviço é mão de obra, nós não podemos de antemão já dizer que não. Vejamos no caso dos engenheiros. Nós estamos colocando uma ressalva de que não pode contratar serviço de consultoria se efetivamente estiver engenheiro. Ora, a consultoria é por demanda. Então aqui, se ela é por demanda, ela é exatamente serviço. E se for serviço, pela regra, pode? Vamos fazer um exemplo. Vamos para o grande, como diz a conselheira Ana Lua. Estado do Acre. Os engenheiros não cabem nas mãos das nossas mãos. Os engenheiros do Estado do Acre são num número maior que os dedos das nossas mãos. Mas foi contratado o projeto de Rua do Povo. Eu acho até que é maior, se a gente juntar DERAC, CETOP, DEPASA, os engenheiros. Mas, mesmo assim, nós contratamos o projeto para a Rua do Povo. Então, se nós seguíssemos a ótica que nós estamos propondo aqui, nós teríamos que ter vedado os contratos de projetos, por acaso ruins, muito ruins, mas se foi contratado é porque nós não tínhamos dentro do quadro do Estado engenheiros com a capacidade de fazer esse serviço. Só essa justificativa permite que nós não tenhamos glosado a despesa da compra dos projetos. Só com essa justificativa. Mas nós não glosamos a despesa dos projetos de Rua do Povo. Então, nós permitimos. E por que nós permitimos? Nós estávamos errados? Não, nós estávamos certos. É porque, assim, toda vez que eu contrato serviço por demanda, eu posso. Toda vez que eu contrato serviço onde a pessoa vai colocar servidor à disposição do ente público, não posso. E é com esta colocação que eu queria dividir em parte. De modo que a nossa resposta nessas consultas com relação à contratação de serviços, e a gente sabe que a contratação de serviço visa efetivamente suprir uma falha na quantidade de pessoal, pelo limite da despesa de pessoal. Mas toda vez que eu contratar serviço por demanda, pode. Toda vez que eu contratar serviço por fornecimento de mão de obra, não pode. Então, é aqui que eu queria colocar. Então, com relação à saúde, não é porque é serviço de saúde que eu não posso contratar. Eu não posso contratar se lá no meu contrato vier assim, me forneça cinco enfermeiros em horário de expediente. Não, aí não. Estou contratando um monte de obra. Mas se eu disser assim, eu quero serviços de limpeza, os serviços de terceirização com relação ao tratamento lá em tal lugar, o serviço onde eu não tenho que cuidar somente da demanda, eu só cuido da demanda, não tenho que cuidar de horário, de ponto expediente, quem bate ponto, quem tem serviço, eu posso contratar. Quando eu for contratar pessoal, eu não posso contratar. Dos engenheiros, a mesma coisa. Se eu fizer um serviço por demanda, eu já estou dizendo que o meu pessoal não é habilitado. Eu posso até depois questionar, não posso dizer que ele não pode contratar. Numa segunda análise, eu posso perguntar por que ele mantém alguém que não sabe fazer o serviço. Mas ele proibir alguém de contratar um serviço por demanda, entendo que nós não deveríamos fazer isso. Então, nessa linha, e assim, nós estamos mais ou menos emparelhados, mas há um pequeno detalhe nessa contratação, talvez a gente feche portas com relação a isso. Então, no meu entender, nós estamos alinhados no seguinte sentido, contratação de mão de obra disfarçada de contratação de serviço não pode. Então, aqui nós estamos todos alinhados. Agora, toda vez que eu contratar serviço por demanda, inclusive de saúde, pode. Então, este é o entendimento que eu queria colocar no meu voto com a devida vênia, os entendimentos que por acaso estiverem fora dessa linha, mas nós deveríamos entender e responder nesse sentido. Toda vez que eu contratar serviço por demanda, pode. Toda vez que eu contratar serviço onde vier embutido fornecimento de pessoal, não pode. Então, com essa observação que eu queria, com a devida vênia e com os entendimentos que possa ter fora disso. Senhor presidente, eu vou acatar essa posição do nobre conselheiro Antônio Malheiro, porque eu acho justo e vou incluir no meu voto que seja bem explícito que por demanda pode. E quando for por contratação de mão de obra, não. Então, eu acho que fica mais coerente já com as nossas próprias decisões desta Corte. Inclusive, isso vem, assim, querem o respaldo do tribunal para fornecer mão de obra, mas nós temos que fechar essa porta e manter a parte de mão de obra. É, nessa exceção, vamos botar essa exceção. E ficar bem claro. E ficar bem claro para que não haja dúvida. Dado o voto do nobre conselheiro Antônio Malheiro, dado a aquecência do nobre conselheiro relator pelo voto do conselheiro Malheiro, ou seja, o voto do conselheiro relator vai estar igual ao voto do conselheiro Malheiro. Eu ouço o conselheiro José Augusto. Ah, não, por excelência, eu concordo também. Que também vai votar com o relator. Ok. É, concluindo, companheiro. Conselheiro Ronald Palanco. Bom, como é uma consulta, senhor presidente, nobre relator, é, inclusive, é, a prefeitura, no caso aqui, ela tem já uma despesa com serviços de engenharia e arquitetura junto à MAC, né? Eu não sei como, não é o caso da saúde, né? Eu consulto com a prefeitura. Se o serviço de saúde é exclusivo, às vezes tem uma epidemia, a Tarauacá tem uma característica de terem inundações constantes. Então, eu vejo, não sei se na consulta é possível que a DAFO, assim como outras despesas de pessoal, ela deve acompanhar se essas contratações têm caráter temporário e focado para projetos, exclusivos, exclusividade. Não sei se é possível dentro de uma consulta. E terminou, para. É interessante que, como consulta é em tese, que nós respondêssemos à tese geral. E a tese geral é assim, serviço sim, mão de obra não. Porque dentro do específico, nós podemos fazer essa conta. Como é que você já tinha serviço pago e contratou de novo? Então, nós temos que falar em tese de modo que permita, inclusive, fazer essa análise em seguida. É, porque tem serviço de engenharia, às vezes também, na execução, de repente a máquina não executa, e o engenheiro, às vezes, tem os fiscais de obras, eles têm exclusividade por aquele período e precisa de um engenheiro civil. Eu acho interessante essa tese, porque são trabalhos exclusivos que têm tempo, hora para contratar e hora para concluir o serviço. Então, eu acompanho e é interessante essa visão. Acompanho o relator, não é isso, meu novo conselheiro? É, conselheira do Sine Benítez de Araújo. Vou acompanhar o relator, porque ele vai manter o voto como ele já proferiu, acrescentando que fica excetuado, dessa hipótese, as demandas por serviço. E lembrando também aqui com a conselheira Jesus, que a prefeitura também, ela já havia feito uma consulta na área de saúde, a prestação de serviço aos presidiários. E aqui o pleno também entendeu que era possível essa contratação de serviços na área de saúde. Conselheira Nalu Maria. O relator, seu presidente. Então, a decisão foi unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Assim, eu convido o nobre conselheiro Ronald Polanco, vice-presidente, para dirigir os trabalhos, presidir os trabalhos enquanto eu vou ao meu gabinete. Passamos para o processo 124.307, com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Convocar a nobre conselheira Maria de Jesus. participaram. Mas eu não estava participando, não? Não. Não? Não, porque no processo anterior eu não votei, não participei, porque estava completo, não é? Então, agora com a saída do conselheiro, eu só me convoca para que eu possa... Como conselheira. Está bom. Então, bem-vindo, nobre conselheira. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Cuido os autos da prestação de conta da Fundação do Bem-Estar Social, referente ao exercício de 2016, responsável do senhor Gabriel Mayag Gelp, presidente da época. A documentação foi apresentada pelo responsável, mediante o expediente ofício 013-2017, em 2 de maio de 2017, dentro do prazo. A análise técnica preliminar, procedida pela DAFO, as folhas 33 a 38. Ao concluir o exame da matéria, a equipe técnica apontou a ocorrência de duas inconsistências. A, ausência de informações atualizadas sobre a providência adotada quanto ao imobiliário e a ausência de informação sobre a atualização de pessoal. Às folhas 42 e 44, foi procedida a citação do responsável pela gestão, que ofereceu a defesa de folha 45 a 54. A terceira IGCE examinou a documentação e a costada aos autos e emitiu ao final o relatório conclusivo de folha 60 a 62. Assim sendo, a instrução suzeria que seja regular a presente prestação de contas. O Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, se pronunciou a folha 66 dos autos, em pronunciamento, no sentido do senhor procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra ao nobre procurador. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, sob a responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gelp, presidente, cuja instrução suscitou as seguintes pendências. A ausência de informações atualizadas acerca das providências adotadas sobre a situação do imobiliário do órgão e a ausência de informações sobre a atualização de pessoal da entidade. Citado o gestor da Folha 43, do Diário Eletrônico de Contas nº 831, a resposta à costada, segundo a análise, mostrou saneamento dos referidos itens no tocante ao exercício. Isto posto, endossamos a proposta de seu julgamento como regular, a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e de cobrança da origem de envio na próxima edição da espécie do inventário de regularização dos bens imóveis situados em Cruzeiro do Sul, Brasileiro e Rio Branco. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. No mesmo entendimento, senhor presidente, pela emissão de acordo considerando regular pela prestação de contas e pela notificação do atual responsável da FUMBESA para que nos próximos prestações de contas encaminhem a este acordo de contas, providência e envio do inventário de regularização dos bens imóveis situados ao município de Cruzeiro do Sul, Brasileiro e Rio Branco. Após pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto, acompanho. Conselheiro Antônio Jorge. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira do Sinéia. Com relator. Conselheira. E a conselheira Maria de Jesus. Apoio o relator, senhor presidente. A unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relatou. Passamos para o processo 23.329. Somos nós que relatamos. É um procedimento aberto por determinação da presidência desta corte para verificação da existência de atos nulo e descumprimento de medidas disciplinares da Lei de Responsabilidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Análise técnica, as folhas 11 a 15, atestando o cumprimento integral da referida lei. Não ocorreu citação, tendo em vista a regularidade da matéria. Pronunciamento do Ministério da Polha 20. A palavra é o nobre procurador. Trata-se de inspeção na Prefeitura Municipal de Rio Branco para verificação do cumprimento ou não no exercício de 2016 do limite de despesas com pessoal fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. A instrução avaliou os gastos entre o terceiro quadrimestre de 2014 e o terceiro quadrimestre de 2016 e constatou que, nesse período, o ente municipal esteve abaixo da limitação legal. Isto, pois, ter atingido os objetivos deste controle a respeito, sugerimos o arquivamento do feito. É o pronunciamento. O voto tem o mesmo entendimento pelo arquivamento do processo e é uma recomendação à nova gestão da Prefeitura para que continue adotando a mesma postura. encaminhar o resultado do julgamento é o senhor Marcos Alexandre, então prefeito em 2016. Marcos Alexandre Médici, Aguiar Viana da Silva. Graçoato. E logo em seguida pelo arquivamento. Em votação com a palavra o Conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Marbros. Acompanho o voto senhoras-se. Conselheiro Cristóvão. Acompanho relator. Conselheiro Aducinea. Conça-se. Na Lugoveia, Maria de Jesus. Acompanhe o voto, senhores. A unanimidade nos termos do nosso voto. Passamos para o processo 124.294. É a prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, referente ao exercício de 2016. A responsabilidade dos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e Pedro Luiz Longo, diretores do Departamento, em 2016. O corpo do DCE emitiu relatório preliminar as folhas 313 a 322. Tendo em vista a regularidade da matéria, não ocorreu a citação. Pronunciamento do Ministério da Folha 327. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão do Departamento Estadual de Trânsito, sob a responsabilidade do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior e Pedro Luiz Longo, diretores gerais à época, dotado de seus documentos de estilo. A instrução atestou a conformidade das peças e atos analisados. Isto posto, sem maiores considerações, concordamos com o seu julgamento como regular, a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento. O entendimento é o mesmo, considerando regular a prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Boa. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, na mesma linha, apenas fazer aqui uma pequena observação, até porque a DAFO, que tem melhorado substancialmente suas análises, suas instruções, mas, neste processo, nós temos 55 milhões de receita, receita própria, 11 milhões de folha de pagamento, 30 milhões de serviços de terceiro. Nada foi analisado. Então, a caixinha está bem feita e, realmente, acho até que está bem feita, mas, sim, não houve nenhum interesse de verificar para um contrato, alguma coisa, mas, assim, é só a notificação de que a DAFO tem melhorado, tem verificado, tem nos dado respaldo para nossas decisões e, nessas situações, como é um valor alto, deveria ter feito alguma observação. Mas, como não tem e está tudo correto, eu acompanho o voto pela regularidade dos autos. É como o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheira Dulcineia. Por V. Exª. Conselheira... Conrelator, Sr. Presidente. Conselheira Lugoveia. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, Sérgio. A unanimidade nos termos do nosso voto. Passamos para o processo 124.428, a prestação de contas do Fundo de Reaparelhamento Policial, Furepol, da Secretaria de Estado de Polícia Civil, referente ao exercício 2016, e responsabilidade do Sr. Carlos Flávio Gomes Portela Richard, secretário de Estado à época. A área técnica emitiu relatório preliminar as folhas 16 a 21, citação do gestor as folhas 25 a 26, defesa das folhas 27 a 95, e após a fase do contraditório, a unidade técnica opinou em relatório conclusivo pela aprovação das contas, considerando com ressalva, em face, primeiro, do pagamento de valores sem a certificação negativa de débitos tributários do Acre e do município de Rio Branco, a ausência de análise de controle interno nos pagamentos efetuados e o pronunciamento do Ministério Público, as folhas 112 e 113. Com a palavra o nosso procurador para o seu pronunciamento. Tratos de prestação de contas temperativas de gestão sob a responsabilidade do Sr. Carlos Flávio Gomes Portela Richard, secretário, evidenciando as seguintes incorreções. 1. Ausência das conciliações e extratos bancários, falta de contabilização de imóveis no montante de R$ 39.620,00, inconsistência no contrato número 40, barra 2016, inconsistências e impropriedade nos contratos 17, barra 2016 e 58, barra 2012. Citado o responsável, a sua resposta, segundo a instrução, corrigiu as falhas, à exceção da ausência da certidão tributária negativa estadual e municipal e da análise de conformidade do controle interno em relação à prestação de serviços da empresa M.I. Montreal S.A. Nessas condições, endossamos a proposta de seu julgamento como regular com ressalva teor do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, valendo a falha remanescente como determinação para prevenção e correção cabíveis. É o pronunciamento. O voto tem o mesmo entendimento, regular com ressalva, e as ressalvas já foram destacadas pelo novo procurador. Logo a seguir, pela notificação do atual gestor da pasta para corrigir as falhas detectadas nas próximas edições da espécie, pela notificação do gestor para reconhecimento interior, do inteiro teor do acórdão prolatado e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Oi. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, na mesma linha, mas também com a mesma observação. Aponta a instrução irregularidade por falta de certidão com o fisco estadual e com o fisco municipal. Mas a auditoria não vai na ver se foi pago ou não. Aí ainda diz assim, sanada a falha, uma vez que as notas fiscais foram apresentadas. Ora, as notas fiscais apresentadas é a prova de que foi pago sem a certidão. E não houve curiosidade para ir atrás. Entendem? E assim eu acho o seguinte, que se nós estamos dizendo que foi aqui e não fomos verificar, está irregular. Mas cabe, de qualquer forma, a notificação para o gestor para ter cautela com relação a isso. Mas entendo que nós não podemos mais dizer nada. Nós sancionamos isso com a nota fiscal. Então, não podemos dizer nada. Mas a notificação é interessante, até para alertar o gestor, de que ele tem que colocar isso. Mas se houve dano horário, nós passamos batida. Acompanhe a vossa excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Em mesmo sentido também, Sr. Presidente, acompanha o relator. Conselheira do Cineia. Com vossa excelência. Conselheira Analu Gouveia. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o seu voto, Sr. Presidente. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. O processo 24.593 nós vamos retirar de pauta. Passamos para o processo 24.585. A palavra é a conselheira do Cineia, Benítez de Araújo. Obrigada, Excelência. Ouvido do Ministério Público, meus nobres pares, eu gostaria de votar esses dois processos em bloco. São levantamentos do índice e EGM. Ouvimos o nobre procurador. Nada opor, Sr. Presidente. Conselheiro José Augusto. De acordo. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. De acordo, Sr. Presidente. Conselheiro. De acordo, presidente. De acordo. Conselheira Maria de Jesus. De acordo. Consiga, nobre conselheira. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Chefe, Dr. Sérgio Cunha, Sras. Conselheiros, Srs. Conselheiros, são processos autônomos que foram instaurados consoante solicitação da DAF por meio da comunicação interna nº 410 de 21 de junho do ano em curso no intuito de apurar o índice de efetividade da gestão municipal de Assis, Brasil e de Brasileia relativo ao exercício 2017 com fundamento na resolução TCE nº 107 de 27 de outubro de 2016. Após a distribuição dos autos foram remetidos à DAF que na validação das respostas ao questionário realizado especificamente quanto à execução de políticas públicas nas áreas de educação e saúde concluiu em relação ao município de Assis, Brasil que ele não tinha o controle da demanda total de crianças atendidas em fila de espera que necessitavam de atendimento do ensino infantil, creche, pré-escola e no ensino fundamental, primeiro ao quinto ano em 2017, o mesmo ocorreu em Brasileia. O município não tinha o controle sobre a divulgação e cumprimento do cardápio da merenda escolar devidamente elaborado por um nutricionista, a mesma situação em Brasileia. O município não dava transparência de Assis, Brasil, à escala de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica em 2017 e os médicos não cumprem integralmente a sua jornada de trabalho. Em Brasileia isso não ocorreu, mas em compensação o município tem deficiência na transparência das ações de saúde da atenção básica no ano de 2017. O município também não possuía controles que permitiam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalhavam na atenção básica de saúde em 2017, bem como não possuía um sistema de controle de ponto mecânico ou eletrônico. Isso foi verificado nos dois municípios. O município de Assis, Brasil e de Brasileia também não possuía um processo adequado de acesso à atenção básica de saúde em 2017 e não disponibilizavam serviço de agendamento de consulta médica nas UBS por meio de telefone, VoIP, internet, Totem e outros meios. Ao final, sugeriu a remessa do apurado o Instituto Rui Barbosa, Conselhos Municipais de Educação e Saúde de Assis Brasil, Prefeito e Secretários Municipais de Educação e Saúde de Assis Brasil, estes últimos, para que observassem as recomendações realizadas. No relatório técnico de Folhas 12, 69, Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu Luiz Procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, se pronunciou a Folha 75, 77, no município de Assis, Brasil e no município de Brasileia também se pronunciou. São os relatórios, senhor presidente. Uma palavra do nobre procurador para fazer o seu pronunciamento. Só uma correção aqui. No pronunciamento ministerial do município de Brasileia, a manifestação é do seu Luiz Procurador-Chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, a sua Folha 78, 81. Bom, no primeiro processo, que é o da Prefeitura de Assis Brasil, eu creio que seja desnecessário ler toda aquela conceituação de quais as normas que ensejaram esse levantamento, e eu, então, passarei direto ao que foi levantado efetivamente lá e à conclusão aqui do pronunciamento. Então, nesse primeiro processo, o relatório técnico da DAFO noticia as seguintes irregularidades. Inexistência de controle da demanda total de crianças que necessitam de atendimento no ensino infantil e no ensino fundamental, com ênfase na inexistência de creche municipal, ausência de divulgação do cardápio de merenda escolar, ausência de cumprimento do cardápio da merenda escolar em razão da falta de mantimento, sob a alegada ausência de recursos financeiros para adquiri-los por parte da Secretaria de Educação, ausência de divulgação da escala de trabalho e dos profissionais de saúde lotados nas unidades básicas de saúde Terezinha Batista dos Santos e Antônio Alves Cavalcante, impossibilidade de aferição do cumprimento integral da jornada de trabalho pelos profissionais de saúde, em razão do controle ser efetivado por livro de ponto. Na unidade de saúde Antônio Alves Cavalcante, o médico estava ausente no dia da inspeção realizada por este tribunal, e inexistência de serviços eletrônicos ou telefônicos de agendamento de consultas médicas. Com isso, a conclusão do Ministério Público de Contas é, pela notificação do gestor, para quem em prazo a ser lhe assinado, adote as providências saneadoras elencadas no item 5 do relatório técnico de Folhas 12 e 29, de tudo dando ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade, especialmente quanto à implantação de mecanismos de controle de frequência dos médicos e demais profissionais ligados às ações de saúde de atenção básica no município de Assis, Brasil, sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde, dos profissionais em exercício, escalas de trabalho e suas especialidades, permitindo um controle social efetivo. Dois, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, notadamente quanto ao que foi noticiado nos itens 3 e 5 desse pronunciamento, ou seja, não cumprimento integral da jornada de trabalho dos integrantes das equipes de atenção básica à saúde no município de Assis, Brasil, fato atestado por meio de dados coletados na inspeção realizada pela equipe de auditores desta Corte de Contas, conduta que pode resultar na responsabilização dos profissionais envolvidos e no administrador omisso a critério da avaliação a ser feita por aquele órgão ministerial. Não cumprimento do cardápio da merenda escolar ante a falta de ingredientes sob a alegação de ausência de recursos financeiros para adquiri-los por parte da Secretaria de Educação, sendo apurado em improvisações na feitura da merenda e a realização de rifas para compra de alimentos. E 3, pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação, de forma individualizada e geral, o Consoante prescreve o artigo 4º da Resolução TCE, nº 107, barra 2016. No segundo e último processo desse bloco, que refere-se ao município de Brasileia, o relatório técnico identificou as seguintes irregularidades. A gente verifica que os problemas são bem comuns em todos os municípios. Um, inexistência de controle da demanda total de crianças que necessitam de atendimento no ensino infantil, no ensino fundamental, mas o município apresentou relação nominal dos alunos matriculados, ausência de controle da divulgação do cardápio da merenda escolar, apesar de ter sido elaborado por um nutricionista, e falta de transparência na escala de trabalho dos profissionais de saúde, ausência de ponto eletrônico e inexistência de serviços eletrônicos ou telefônicos, de agendamento de consultas médicas. Bom, com isso, o nosso pronunciamento conclui. Recomendar à gestora para que, em prazo a ser-lhe assinado, adote as providências saneadoras elencadas no relatório técnico de Folhas 14 a 32, de tudo dando ciência a este tribunal, e, dois, ampliar a divulgação do resultado da presente avaliação, de forma individualizada e geral, consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCE nº 107, barra 2016. Aqui observamos que, no caso de Brasileia, as situações não foram tão graves quanto a do município de Assis, Brasil. São os pronunciamentos. Com a palavra, nobre relatora. A Excelência exposta o voto para os dois municípios pelo envio do apurado ao senhor prefeito de Assis, Brasil, à senhora prefeita de Brasileia, aos respectivos secretários municipais de Educação e Saúde de Assis, Brasil e Brasileia, para que observem as recomendações elaboradas pela diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária e as folhas do relatório, aos conselhos municipais de Educação e de Saúde dos municípios de Assis, Brasil e Brasileia, para adoação de medidas necessárias, às câmaras municipais de Assis, Brasil e Brasileia e ao Instituto Ribarro Bosa para Conhecimento e ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis e, após a formalidade de estilo, o envio dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora. Conselheira Analu Gouveia. Senhor presidente, eu só coloco nas recomendações, em vez de recomendação, determinação. E sempre dando 60 dias para que eles possam fazer o que foi detectado pela equipe, pelo Ministério Público de Contas e a conselheira Dulce. Queria até aproveitar a oportunidade e dizer que semana que vem nós estamos marcando com os secretários de Educação e os secretários de Saúde dos meus quatro municípios para entregar para eles esses problemas que nós detectamos. E dizendo que a ideia é voltarmos lá para ver se esses problemas nas duas áreas de saúde e de educação foram resolvidos. Para, posteriormente, na outra semana, chamarmos os prefeitos. A ideia é chamar primeiro os secretários de Educação e de Saúde e depois chamarmos o prefeito. Porque, assim, está sendo um trabalho muito bonito do Tribunal de Contas. A nível nacional, o IRB tem organizado esse trabalho. Mas eu acho que a gente precisa dar o fruto e depois mostrar o que foi feito, o que aconteceu. E aí a ideia é fazer esses acompanhamentos. Primeiro com os secretários da pasta e logo depois com os prefeitos. Então, eu só divijo na questão de, em vez de recomendação, determinação e dar os prazos. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora. Eu retirei um processo relacionado a isso. Seria interessante, eu estava fazendo uma avaliação, como saiu agora o resultado do IDEB nacional, e nos nossos relatórios não percebemos a análise do resultado. e comparativos, assim, teve escolas no Estado, por exemplo, que evoluíram muito, não é? Qual é a experiência dessas escolas que nós podemos trazer para casa? Olha, a evolução do IDEB se deve a... Por exemplo, o Rio Branco ficou entre as capitais em segundo lugar. Qual é a motivação disso? É treinamento, é acompanhamento mais próximo das famílias. Nós não estamos vendo o resultado, nós estamos vendo o meio. E eu tinha sugerido aos colegas do gabinete para conversar contigo, com você, conselheira, para fazer exatamente essa conversa e talvez em algum momento, como são das dez escolas melhor avaliadas do país, seis são do Ceará e de regiões pobres, simples. A de Rio Branco também era uma escola que a vida toda deu problema para a gente e que depois de uma grande mudança, essa escola... Mas é muito pequena a de Rio Branco, não é? É pequena, é uma escola pequena. Mas teve escolas maiores... A de Brasileia, que manteve oito. É Brasileia. Nove na avaliação. Na avaliação, Brasileia destaque e comparando, por exemplo, nós não estamos comparando custo. Eu fiz uma comparação simples em um dado período, que o IDEB de Brasileia é alto com um custo por alunos bem abaixo de Epitácio Holândia, que tem o IDEB baixo e um custo aluno bem acima. E a nossa análise não tem percebido esse tipo de avaliação. Eu vejo que seria interessante nessa conversa chamar equipe técnica e o que nós poderíamos refinar mais para fazer os comparativos, ou seja, um custo baixo para um IDEB alto. Essa ideia é muito boa, viu, Polanco? E aí a gente poderia, inclusive, depois a gente reunir, talvez até se todos os conselheiros concordassem, a gente poderia fazer essa conversa na semana que vem e, junto com o Ministério Público de Conta, doutor Sérgio, a gente chamar também, aí chamar todos os secretários municipais e secretários de saúde. Porque eu penso assim, ó. Um exemplo. Eu acho que não podia fazer educação, né? Um exemplo. Uma coisa que nós detectamos... Nas comunicações, é o ideal do termo de votação. É, nas comunicações. Então, está bom. Vamos... Tranquilo. Conselheira já votou. A unanimidade no termo do voto da conselheira relatora, divergindo apenas quanto à notificação. E também o encaminhamento aos sindicatos. Ao sindicato. Passamos para o processo 124, 311, com a palavra da conselheira do SINEE. Obrigada, Excelência. Trato os autos da pressão de contas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, FAPAC, em relativo ao exercício 2016, de responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeiro. Em 26 de abril de 2017, através do ofício GAB nº 74, FAPAC, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso nos termos da legislação regente. E, conforme a portaria que estabelece a tramitação, houve autuação, registro, distribuição, encaminhamento a DARF, que se manifestou através da terceira inspetoria, considerando regulares as contas apresentadas. Encaminhados aos autos ao ministro da Grupo de Contas, o senhor Luiz Procurador, doutor Mário Sérgio Néria de Oliveira, manifestou-se às folhas 738. É o relatório. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa, sob a responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeiro, diretor-geral, dotada de seus documentos de estilo. A instrução atestou a conformidade das peças e atos analisados. Isto posto, sem maiores considerações, concordamos com o seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento. Uma palavra nobre relatora. De mesma forma, senhor presidente, pela aprovação da prestação de contas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Agrofapac, relativo exercício 2016, de responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeiro, considerando-a regular e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades. Eu voto. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Opoio, senhor presidente. Conselheiro Antônio... Acompanhe o voto, senhora senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora. Conselheira Nalu. Com a relatora. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. A unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 24.588. Com a palavra, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, na sua pessoa, como também na do doutor Sérgio, as conselheiras e os conselheiros, todos aqui reunidos. E esse processo é também o levantamento do IGM, no caso do município de Capixaba, é o relatório de validação. E o Ministério Público de Conta, por meio de seu ilusivo procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifesta-se as folhas 71 a 74. É o relatório, senhor presidente. A palavra do nobre procurador. Da mesma forma, como fiz nos processos anteriores, vou elencar aqui o que foi identificado pela área técnica e vou de depois, em seguida, irei à conclusão. Bom, o relatório técnico da DAF identificou as seguintes irregularidades. Um, inexistência de controle da demanda total de crianças que necessitam de atendimento no ensino infantil e no ensino fundamental. O município justificou que atende conforme a demanda e, mesmo sem creche, são criadas salas de aula especificamente para atender crianças de até três anos. Ausência de divulgação e cumprimento do cardápio da merenda escolar, apesar de ter uma nutricionista no município. E falta de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde, ausência de ponto eletrônico e inexistência de serviços eletrônicos ou telefônicos de agendamento de consultas médicas. A nossa conclusão. Recomendar ao gestor para que, em prazo a ser lhe assinado, adote as providências saneadoras elencadas no relatório técnico de folhas 13 a 32, de tudo dando ciência a este tribunal, e ampliar a divulgação do resultado da presente avaliação, de forma individualizada e geral, com ações que prescreve o artigo 4º da Resolução TCE nº 107, barra 2016. É o pronunciamento. A palavra, nobre relatora. O voto fica, nesse mesmo sentido, senhor presidente, determinar ao senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito do município de Capixaba, assinalando-lhe no prazo de 60 dias para proceder os ajustes a seguir, que mantenha um registro nominal das crianças matriculadas nas creches, pré-escolha e ensino fundamental, e atualize, periodicamente, cria um registro nominal das crianças que demandam vaga em creche, pré-escolha e ensino fundamental, mas que não possam ser atendidas imediatamente. Organize uma fila de espera, com critério transparente, de atendimento, identificando e priorizando as crianças que têm necessidades especiais e as que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E aquelas cujo pai responsável se dedica à atividade de caráter itinerante. realizem, que é uma característica bem dali de Capixaba. Realize levantamento das crianças que não estão matriculadas e necessitam de creches, pré-escolha e ensino fundamental. 1. Implementando planos de ações para buscar crianças a idade de 0 a 3 anos, 4 a 5, 6 a 10, que estão fora das creches, pré-escolha e ensino fundamental, da zona rural e zona urbana, com foco naquelas que vivem em situação de vulnerabilidade social, observando-se ao disposto da Lei Federal 9.390, de 96, diretriz de base da educação. Também o Plano Nacional de Educação. Disponha de um cardápio da merenda escolar elaborada sob a supervisão de um nutricionista, observando as diretrizes da Lei 11.947 da resolução do FNDEMEC. Ofereça merenda de qualidade para duas das escolas da rede municipal, principalmente oferecendo alimentos saudáveis. Realize de forma periódica inspeções nas escolas, a fim de acompanhar o cumprimento ao uso integral do cardápio e adequada manipulação dos alimentos na preparação da merenda. Aqui a gente aproveita e faz a sugestão em relação ao trabalho com a Universidade Federal do Estado do Acre e a equipe de nutrição da mesma. Realize fiscalização periódica nas unidades e no centro de saúde, a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho, serviços oferecidos da estrutura organizacional como um todo, encaminhando, inclusive, escala para o Ministério Público Estadual. Providencie a ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento e atendimento de cada unidade de saúde e equipes responsáveis em local visível e acessível ao público. Providencie estrutura mínima para implantação de controle de ponto eletrônico nas unidades e no centro de saúde do município. Crie sistema de controle eficaz a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho por parte dos médicos e servidores em geral. Realize em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das unidades cumpram com jornada de trabalho integralmente, implemente um sistema que permite o agendamento eletrônico ou telefônico de consultas médicas, principalmente aqueles com dificuldade por questão de logística, nos termos da portaria do Ministério da Saúde a 2.436 e 2.017, Política Nacional de Atenção Básica. Retorno da DAFA ao município de Capixaba, apoio o término do prazo assinalado ao gestor, que são 60 dias, para verificação quanto ao cumprimento dessa decisão, encaminhar à Câmara Municipal de Capixaba é cópia dessa decisão para conhecimento sobre o apurado nesse feito, encaminhamento da cópia dessa decisão aprovada pelo plenário, parabenizando o Instituto Rui Barbosa pela iniciativa, dá ciência aos Conselhos Municipais de Educação e Saúde acerca do apurado nesse feito para adoção das medidas que julgarem pertinentes e seus respectivos sindicatos. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Senhora Excelência, felicitar a relatora pelo brilhante voto. Só sobre o meu ponto de vista, eu não quero determinar, eu quero recomendar. E que o gesto observe as recomendações, o tanto, parabéns, está perfeito. Só sobre o ponto de vista de recomendação, não de determinação. Pois não, conselheiro. Conselheiro José... Ô, Antônio Jorge Maleiro. Excelência, nessa mesma linha, conforme tem sido decidido pelo plenário, pelas recomendações, com o mesmo teor apresentado pela nome. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo entendimento também, senhor presidente, já que essa corte tem decidido pela recomendação. Conselheira Buciné. Mesma forma, senhor. O envio do apurado para que eles observem as recomendações. Conselheira Maria de Jesus. Também, excelência, esse mesmo entendimento. Não determinar, mas sim observar as recomendações. Então, há unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, divergindo quanto ao encaminhamento, apenas pela recomendação. Passamos para o processo 24.321. Continua com a palavra a conselheira Analu, Maria Lima Zoré. Obrigada, senhor presidente. Esses processos de inspeção de atos de pessoal são bastante conhecidos da gente. A despesa com o pessoal no terceiro quadro de mês de 2017, em sua análise inicial, a diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária da África constatou, por meio de consultar o processo, que no final do exercício de 2016, terceiro quadro de mês, a despesa com o pessoal encontrava 67,2. Agora, encontra-se com 65,54. É pouco, mas ele vem diminuindo. O primeiro quadro de mês de 2017, havia necessidade que o gestor observasse que estava em 11,96 acima do limite prudencial de 51,3 e 9,26 acima do limite máximo dos 54. O gestor não aproveitou a oportunidade, mas ele foi regularmente citado. O Ministério Público de Conta, por meio do seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifesta-se as folhas aqui colocadas. É o relatório, senhor presidente. Fiscaliza-se o descumprimento do artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101,2 mil, no terceiro quadrimestre de 2017, no âmbito do Poder Executivo de Capixaba, sob a administração do senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito. Verifica-se do quadro de folha 10 que a despesa com o pessoal da unidade esteve em todo referido exercício acima do seu limite máximo. Não foi reduzida no percentual e prazos ali fixados, sendo inclusive aumentada, muito embora não constam as razões para tanto. Citado o responsável, não houve resposta. Nessas condições, sugerimos a cientificação do caso à Câmara da Municipalidade e ainda a aplicação da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2.000, é o pronunciamento. Palavra do Almeida. Pois não, senhor presidente. Veja que nós estamos vendo o terceiro quadrimestre de 2017. E no terceiro quadrimestre de 2017, o gestor vem assinalando a diminuição de tais gastos, pois atualmente conta-se em um patamar de 56,35. Então, ele vem diminuindo e essa é a coerência da questão dos meus posicionamentos. Então, eu voto em notificar o senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixá, para que reconduza a despesa de pessoal para patamar exigido nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o limite atual da despesa com o pessoal do Executivo Municipal encontra-se no percentual de 56,35. Encaminhar a DAF para acompanhar as medidas serem tomadas por aquela Prefeitura, a esse respeito, e a obrigatória redução da despesa de pessoal do Executivo Municipal, remessa do apurado desse feito à Câmara Municipal de Capixá, para conhecimento e acompanhamento em TD pertinente, e após a formalidade de tiro pelo acupamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Excelência, como o Ministro Tribunal tem atribuído a multa de 14 mil, fração, excelência, e até jurisprudência decidida, eu vou. Tem até a anterior. A multa de 14 mil... Com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha do conselheiro José Augusto, a multa de 14 mil 280, a notificação para retorno ao limite, e a comunicação, o TJ, o Ministério Público e a Câmara Municipal, que é o mesmo alinhamento do voto do conselheiro José Augusto. E, assim, entendo até que possa até existir um esforço, mas nós até tínhamos aqui apresentado, na discussão de pleno, de que cabe um recurso, mas depois que ficar abaixo. Quando estiver acima, nós manteríamos, então, a multa. Então, acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, Sr. Presidente. Acompanho o atendimento do conselheiro José Augusto e Antônio Malheiro. Conselheira Lucinéia. Acompanho o voto, inclusive com a determinação de que ele reconduza, esse índice é o patamar legal, com o conselheiro José Augusto. Conselheira Maria de Jesus. Também, Excelência. Acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro José Augusto. Passamos para o processo 123.672. Continua com a palavra a nobre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Obrigada, Sr. Presidente. É o processo 123.672, cuida os autos da prestação de conta anual da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Social, faz exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. Arifecuri da Silva, a contabilidade como responsável do Sr. José Oliveira de Carvalho. Ela foi devidamente analisada e o Ministério Público de Contas manifesta-se a folha 60 com pronunciamento da lágrima do procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Sr. Presidente. A palavra do nobre procurador. Trata-se de prestação de contas tempestivas da gestão de 2016 da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Estado, FADES, sob a responsabilidade do Sr. Arifecuri da Silva, cuja análise inicial destacou em seu desabono o seguinte. Falta de comprovação de interesse público no pagamento pela prestação de serviços de estagiários no montante de R$ 8.972,00, inscrição de restos a pagar processados no valor de R$ 8,00, com ausência de cobertura financeira em desacordo com o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e ausência de registro contábil referente à conta de bens imóveis no montante de R$ 9.282,73. Citado o gestor e contador, Sr. José de Oliveira de Carvalho, somente este último aproveitou a oportunidade de defesa e, segundo a instrução, a resposta costada não sanou o apurado. Isto posto, endossamos a proposta de seu julgamento como irregular a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, mediante a imposição ao responsável de devolução aos cofres da entidade no valor de R$ 8.972,00, acrescido de correção monetária, juros de moro e multas, com base no CAPT do artigo 54 do referido diploma legal, sem prejuízo da aplicação de multa sanção ao titular, com fulcro no item 2, do artigo 89 da multe citada Lei Orgânica da Corte, e ainda de determinação da correção da pendência contábil verificada e de encaminhamento do apurado ao doutor Ministério Público Estadual. É o pronunciamento. A palavra é a nobre relatora. Senhor presidente, foram três situações aqui que se viu que elas podem ser colocadas como situações de regular com ressalvas. Essa situação de 8.972 foi um empenho a favor de um senhor Charlson Lima de Souza, que é um estagiário, mas ele trabalhou, e se a gente somar durante o ano, é mil e pouco por mês, e a outra foi o resto dos apagados processados no valor de R$ 8,00, com a ausência da cobertura financeira e descumprimento da lei de responsabilidade, mas R$ 8,00. São valores de pequena monta, não se comprova prejuízo ao erário público. A gente recomenda a devida correção e evitar para as próximas edições da matéria tal ocorrência, sob pena de responsabilidade legal, ausência de registro na conta base imóvel no valor de R$ 9,00, mas a própria equipe técnica o considera como ressalva. Então, diante disso, o meu voto é emitir acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas anual da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Social FADES, exercício 2016, fundamentada no artigo 36, ciso 1 e artigo 51, ciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, responsabilidade do senhor Arife Cury da Silva, dá ciência ao governador do Estado e Assembleia Legislativa do Acre para tomar conhecimento dessa decisão, dá ciência ao senhor Arife Cury da Silva, responsável pela FADES, e o responsável pela contabilidade, senhor José Oliveira de Carvalho, para tomar conhecimento dessa decisão, pós-formalidade de estilo, em caminhos altos ao arquivo. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. O conselheiro Antônio Jorge Mareira. Excelência, o que acalma a pressão e o coração do julgador é a revelia. Porque se um processo corre à revelia, o julgador não tem pressão, nem de consciência, nem de coração, porque significa que tudo o que foi acusado em princípio é verdade. E realmente é uma situação pequena, mas o gestor não veio. E olha a situação, o fundo está paralisado, contrato um estagiário com o fundo paralisado e me faltam oito reais para eu pagar a despesa, porque eu paguei o estagiário. Pelo menos que viesse a dizer assim, olha, eu contratei o estagiário para limpar o pó. Pelo menos isso, mas nem isso não veio ao processo. E nós definimos aqui que o valor é oito mil, e por azar do gestor, a conta deu oito mil, novecentos e setenta e dois. Então, por ter sido a revelia, e entendo que é simples ele se livrar disso, mas não tem pelo menos de dar uma justificativa. Ele abria a porta, fechava a porta, limpava o pó, mas a auditoria diz que o fundo estava paralisado. Eu contrato o estagiário, depois eu me nego a dar uma justificativa em cima disso. E é só nesse sentido, então, que eu peço o Vênia. Acho que está perfeito, está razoável, está colocado, mas o modo do processo, como ele está encaminhado, e sendo a revelia para manter um critério e uma linha de análise, eu entendo que nós devemos dar o entendimento proposto pela DAF com a devolução dos oito mil e novecentos e setenta e dois e a multa de dez por cento. É como o voto, SEMES. Senhor presidente, só como ainda está discussão, votando, eu sei, mas olha só, nós estamos pedindo para que essa prestação seja irregular por oito reais. Não, por oito mil e novecentos e dois. E que passa dessa conta do conselheiro Malheiro, cento e poucos mil, passa, porque ele, não, cento e poucos reais, olha só, passa cento e poucos reais do valor que o conselheiro Malheiro estabeleceu, que o Brasil todo mudou. Que o Brasil todo mudou. Então, eu acho assim, eu também acho, o gestor deveria vir, mas senhores, eu não sei, então, tranquilo. SEMES, só para colocar, é oito mil novecentos e setenta e dois, quase nove mil reais. E com relação a esse valor, eu queria até colocar que é interessante, inclusive a partir de julho de 2018, o valor passou para dezessete mil. No meu entender, e aqui a minha vênia, com qualquer entendimento divergente, a partir de julho de 2018, eu entendo que este valor deverá passar para dezessete mil, mas eu não posso usar o valor de 2018 para trás, senão eu caio na injustiça daqueles que nós já julgamos com este parâmetro. Então, assim, com a devida vênia, com o entendo, e acho até extremamente razoável o voto da nobre relatora, está coerente, está correto, mas, assim, é que a tal da revelia, ela acalma a pressão do julgador. Então, com essa colocação... Conselheiro Antônio Cristóvão. É o meu entendimento também, senhor presidente, entendimento do conselheiro Malheiro, e aqui também só, não fazendo uma defesa, mas não foi o conselheiro Malheiro que ele terminou esse valor de 8 mil, foi a corte, né? É a corte, é. Conselheira do Cineia. Pela irregularidade, senhor presidente. Acompanhando o entendimento do conselheiro Malheiro. Conselheira Maria de Jesus. Excelência também, acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro pela irregularidade das contas. Por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos para o processo 124.275. Com a palavra, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Obrigada, senhor conselheiro. Agora é o Fundo Especial do Meio Ambiente, FEMAC. A responsabilidade é o senhor Paulo Roberto Viana de Araújo, ele é o diretor-presidente, foi devidamente analisada, e o Ministério Público de Contas manifesta a Folha 36 com pronunciamento da lavra do procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nobre procurador para a leitura do seu parecer. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão sob a responsabilidade do senhor Paulo Roberto Viana de Araújo, o diretor-presidente, evidenciando as seguintes incorreções. A ausência do parecer do controle interno, a ausência do despacho do ordenador de despesas autorizando a realização de serviços, e a ausência do relatório de execução dos serviços. Citado o responsável, este não aproveitou a oportunidade de defesa ou complementos. Nessas condições, endossamos a proposta de seu julgamento como regular com ressalva a teor do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, valendo as referidas pendências como determinação para a correção cabível. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre redatora. E vou no mesmo sentido, senhor presidente, emitir acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas anual do Fundo Especial do Meio Ambiente, do Acre, exercício 2016, fundamentado no artigo 36, inciso 1 e artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, a responsabilidade do senhor Paulo Roberto Viana de Araújo, diretor-presidente, da ciência ao governador do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado, para tomar conhecimento dessa decisão, da ciência ao senhor Paulo Roberto Viana de Araújo, diretor do fundo à época, e ao contador responsável, o senhor Paulo Andrei Mota de Lima, para tomar conhecimento dessa decisão, e após essa formalidade de estilo, encaminho os autos ao arquivo. Eu voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora. Conselheira do Sinéia. Acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, senhor presidente. A unidade nos termos do voto da conselheira relatora, permanece com a palavra, com o processo 124.431. Senhor presidente, isso também é mais um fundo, é o Fundo Orçamentário Especial de Estudo Jurídico, é um fundo que faz parte da nossa defensoria. O responsável é o senhor Fernando Moraes de Souza. Foi devidamente instruído, bastante instruído, pela nossa equipe. E o Ministério Público, ele manifesta-se a folha 81, em pronunciamento da lava do senhor procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão sob a responsabilidade do senhor Fernando Moraes de Souza, defensor público-geral do Estado, evidenciando as seguintes incorreções. Não contabilização de créditos no montante de R$ 231.920,02, em desacordo com os artigos 89 e 90 da Lei nº 4.320,64. E descumprimento do item 3 do anexo CES do manual de referência, terceira edição da resolução TCE nº 87, barra 2013, por falta de autorização de acesso às movimentações das contas bancárias de responsabilidade do fundo. Citado o responsável, sua resposta, segundo a instrução, corrigiu apenas a contabilização do aludido crédito. Nessas condições, endossamos a proposta de seu julgamento, como regular com ressalva, a teor do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, valendo a pendência remanescente como determinação para correção cabível. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre relatora. Meu voto vai no mesmo sentido, senhor presidente, pela emissão de acordo com o fundamento do artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, 93, considerando regular com ressalva a prestação de contas da prestação de contas do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos, exercício 2016, responsabilidade do senhor Fernando Moraes de Souza, defensor público-geral do Estado do Acre, à época, restando como ressalva, encaminhamento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária limitada à consulta da CEPAS, descobrido o item 3, anexo 8, do manual de referência. E o IB não enviou do certificado de conclusão de curso solicitado pelos auditores, mas isso foi feito uma análise e realmente cumpriram, só não mandaram os certificados de conclusão. Recomendar o atual gestor do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos, para que nas próximas edições da matéria encaminhe a ex-Tribunal de Conta todos os certificados de conclusão dos cursos de seus servidores que tenham sido custeados por sua unidade orçamentária, dá ciência ao senhor Fernando Moraes de Souza, defensor público-geral do Estado do Acre, época do teor dessa decisão, e após as formalidades de estilo pelo equipamento dos alunos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Companho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge. Companho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Companho a relator, senhor presidente. Conselheira Luciné Benítez. Com a relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Companho a relator, senhor presidente. A unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Nós suspendemos a sessão por um prazo de cinco minutos, enquanto chega o nobre presidente. Reiniciando os nossos trabalhos, agradeço ao conselheiro Ronald Polanco pela presidência do trabalho, enquanto a minha ausência ao gabinete. Passamos ao processo 24.395, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus. Com a palavra, nobre conselheira relatora. Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Gilda Almeida da Silva Damasceno em face da decisão contida no Acordo nº 1599, de 2017, da Segunda Câmara, exarada nos autos do processo TCA, que é o número 23.689, de 2017, que apurava a responsabilidade do gestor da Câmara Municipal de Assis Brasil pelo descumprimento da resolução TCA, que é o número 101, julgado na sessão ordinária nº 54 da Segunda Câmara, do dia 29 de agosto de 2017, onde foi decidido por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, conselheira Dulcinea. Primeiro, aplicar multa à senhora Gilda Almeida da Silva Damasceno no valor equivalente a 500 unidades padrão fiscal do Estado do Acre, consoante preconizado no artigo 139, inciso 2, do regimento interno deste tribunal, que perfaz a quantia de 3.570 reais a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionar dispositivo legal. Dois, notificar a senhora Gilda Almeida da Silva Damasceno para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-a de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38. E três, arquivar os autos após a formalidade de estilo. A gestora foi notificada da decisão proferida no mencionado acordo, por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 801, de 16 de fevereiro de 2018. Insatisfeita com o teor do referido acordo, protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração em 5 de março de 2018, conforme se depreende da informação de folha 134 emitida pela Secretaria das Sessões. No pedido de folhas 2 a 133, a recorrente alega, em síntese, que o sistema contábil da Câmara apresentou problemas no período de 2013 a 2016, o que dificultou a transferência dos dados para o sistema da Prefeitura, assim como na conclusão dos trabalhos internos e no envio da documentação solicitada pelo Tribunal de Contas para atendimento da resolução TCA, nº 101, de 2016, que cumpriu, mesmo que fora do prazo, as exigências da mencionada resolução, com o envio da documentação constante do presente recurso. Por fim, solicita deste tribunal que seja reconhecido o presente recurso de reconsideração, no sentido de reformar a decisão contida no Acordo nº 1599, da Segunda Câmara, com a consequente extinção da multa aplicada. O recurso foi analisado na 2ª Inspetoria de Controlo Externo e o Ministério Público de Contas manifestou-se através da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 147 a 148 dos autos. É o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Gil Dalmeida da Silva Damasceno, presidente da Câmara à época, em desfavor do Acordo nº 1599,17, da Segunda Câmara, que lhe condenou o pagamento de multa no valor de R$ 3.570,00, em face do não atendimento às disposições da resolução TCE Acre nº 101,2016. A recorrente sustenta que a situação contábil no município no período de 2013 a 2016 era muito confusa e que teve dificuldades para conferir e transferir os dados da Câmara para o sistema da Prefeitura, o que é que arretou no atraso do envio da documentação solicitada. Porém, noticia que, embora o envio tenha ocorrido fora do prazo estabelecido, cumpriu com as medidas exigidas, enviando a documentação necessária, motivo pelo qual interpôs o presente recurso de reconsideração, pleiteando a reforma da decisão com a consequente extinção da multa aplicada. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se na alterada decisão recorrida. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 12 de junho de 2018. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a recorrente foi multada no valor de R$ 3.570,00, em razão do não atendimento à resolução. O presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de Folha 134, e foi interposto por parte legítima. Quanto ao mérito, constata-se que o pedido não merece ser acolhido. Isso porque a recorrente não comprovou a emissão de recibo ao gestor anterior, atestando o recebimento dos demonstrativos, nem a nomeação de comissão para proceder à conferência das informações constantes nos documentos recebidos e na hipótese de divergências nos dados apresentados, que deverão ser informados ao tribunal. Muito menos a alteração dos cartões de assinatura nos estabelecimentos bancários, em que a Prefeitura e a Câmara mantêm o conta corrente. Ademais, embora ela tenha apresentado alguns documentos, atendendo alguns itens, a mesma deixou de apresentar a elaboração de relatório dos contratos e termos aditivos, dentro dos prazos de vigência respectivos, informando o contratado com o respectivo CPF ou CNPJ, objeto, valor, forma de pagamento, prazo de vigência, permanecendo o descumprimento da resolução TCA nº 101, barra 2016. Constata-se ainda que a multa administrativa foi fixada no valor de R$ 3.570,00, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Contas sobre a matéria, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Não antisposto, este Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da área técnica, opinando pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo não provimento, mantendo-se inalterado o aludido aresta. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre conselheira relatora, para o seu voto. Assim, considerando o que foi exposto, proponho ao plenário desta Corte conhecer o presente recurso, por ser próprio e tempestivo, nos termos dos artigos 67, inciso 1 e 68, ambos da Lei Complementar nº 38,93, para, no mérito, negar de provimento, mantendo-se inalteradas as decisões do aresto recorrido, e 2, determinar o arquivamento do processo após a somatividade de estilo. É assim que proponho, Excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Repõe o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, este era um item que, igual a alguns que já teve uma discussão e tentativa de alinhamento, havia um desalinhamento na Corte, natural, em função da Resolução 101, que é referente à transição de cargos, como se faz, como se transmite, obrigação de um lado e do outro e tal. E aqui havia o entendimento, ainda não alinhado, de que poderia ou não ser compulsório. Mas eu acho que a emissão do ato, que foi feita há duas semanas atrás, o compulsório não é mais. E acho até razoável que a transmissão de cargos não seja uma obrigação compulsória, mas apenas uma norma orientativa. E eu vou colocar até para os senhores, até por experiência própria de transmissão de cargos, por muita informação que tenha, você nunca consegue ter 100% enquanto não sentar na cadeira. Não adianta. E toda vez que eu fiz transmissão de cargos com alguém, eu sempre dizia assim, olha, está tudo à sua disposição, mas os detalhes você só vai saber mesmo no dia em que você assinar o cheque. Então, a transmissão é normal, mesmo que você abra tudo, e hoje o nosso ato está coerente, esse nosso novo ato, que nós vamos estender para as prefeituras e que foi feito para o Estado, está coerente. E por que ele está coerente? Porque quando foi emitida a resolução 101, nós não tínhamos a divulgação dos dados contábeis. Então, ali nós criamos maior clareza. E hoje, qualquer gestor que vá assumir, imaginem que há um cerceamento de dados. Cerceamento. Total. Ele consegue ir no site e ter a movimentação. ele consegue ter uma base para começar a pensar, ele consegue visitar os prédios, ele pode não ter a conversa com o gestor que vai substituir, mas ele consegue fazer isso. Inclusive, ele tem os dados todos até outubro. Não vai ter os de novembro e os de dezembro, mas esses ele mesmo, já sentado na cadeira, é que vai encaminhar no dia 30 de janeiro. Então, hoje não cabe nós pedirmos então essa obrigatoriedade, a resolução, a dúvida era se ela era orientativa, se ela era determinativa, e com a nossa emissão do ato, eu entendo que ela passou a ser orientativa. Então, nesse sentido, e em função desta postura, entendo que, nesse caso, cabe nós acatarmos o recurso e retirar a multa que lhe foi imposta. É como voto, senhora. Conselheiro Velo Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, vamos tirar a multa e, inclusive, desde a primeira vez que se sugeriu a apreciação de conta, eu já tinha essa opinião de que não deveria ser impositivo, até porque o refinamento da nossa contabilidade não é fácil, por exemplo, você, via o processo contábil nosso, você ter o que mais eu acho que gostaria de ter qualquer gestor. Quanto eu devo? O que eu vou pagar aí? Não é fácil ter isso de forma rápida. Qual o saldo que eu tenho aqui para investir, para investimento, ou para fazer as alterações, os compromissos que ele quer? Eu ficava sempre nessa dúvida e até hoje eu permaneço com essa opinião. E ainda bem que foi corrigido. Então, eu vou com a opinião do conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Conselheira Dussneia Benício, como vota? Senhor presidente, eu vou votar com a relatora. Assim, a primeira é muito clara, a resolução era impositiva e é ainda, ela não foi ainda revogada, ela é impositiva, razão pela qual, inclusive, outros gestores também foram apenados e, nesse sentido, voto na íntegra com a relatora. Conselheira Nalu Maria. Por maioria, nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. E, assim sendo, é encerrado a pauta. E, não havendo expediente a ser lido, passamos as comunicações. Antes, porém, quero parabenizar o nobre procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, que aniversariou no dia 8, próximo passado. desejar muita felicidade, muitos anos de vida a ele e todos os seus familiares e que continue sendo essa pessoa boa e competente que tem sido até hoje. Passo a palavra ao chefe do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Eu também quero registrar aqui os parabéns ao doutor Mário Sérgio. Já tive a oportunidade de fazê-lo pessoalmente e reiterar aqui o desejo de que ele tenha muita saúde, vida longa, muita felicidade, junto aos seus familiares e amigos. Quero também cumprimentar todos os presentes, agradecer aos servidores que contribuíram para a realização da sessão de hoje. E quero também fazer um agradecimento à Vossa Excelência pelo convite para a solenidade de amanhã, onde os conselheiros e procuradores também serão homenageados aqui. Muito obrigado. Doutor José Augusto, com a palavra. De forma, vou, excelência. Só que eu faço uma pergunta também da solenidade de amanhã. É... Querida. Paletó ou Beca? Passarei... A princípio, seria de Paletó. Obrigado. E este é um bom fim de semana para todos. Doutor Malheiro. Excelência, na mesma linha, eu queria fazer coro com as flestações, ao novo procurador, doutor Marcio Sérgio, querido nesta casa, atuante há muitos anos aqui, dedicado, que tenha muita saúde, muita alegria. E cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Doutor Cristóbal, bom mesmo sentido também, senhor presidente, cumprimentar o procurador Marcio Sérgio, que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, ao lado dos seus familiares, e vamos em frente, até os 150. Doutor Palenco. Da mesma forma, senhor presidente, fazer coro com o nobre procurador, e muitas felicidades ao nosso procurador, Mário, que conheço desde pequeno. Eu quero sugerir aí uma reunião técnica, senhor presidente, na linha que a conselheira, na Lugoveia, colocou. A princípio, eu fazia uma sugestão, conselheira, de fazer separadamente, saúde ou educação, com um debate, trazer pessoas para debater aqui, inclusive, das escolas de sucesso do Estado, que tiveram crescimento, as motivações, e internamente, depois fazer uma discussão de ampliar o leque de abrangência da nossa análise, enxergar resultados. Estava vendo, essa semana, quais são os parâmetros que os executivos de sucesso das principais empresas, e um dos focos principais é resultado, ou seja, o executivo de sucesso, aquele que gera resultado com os recursos que são disponíveis, disponibilizado para ele. E nós ainda não conseguimos enxergar isso, caímos sempre na formalidade. E, quando vamos lá, continuamos fazendo essa relação formal e o que existe lá, e não o resultado do que acontece no processo de produção. Então, é uma sugestão, nobre presidente, eu estava na presidência e ela sugeriu de ter uma discussão sobre a avaliação que está se fazendo dos municípios, e eu, inclusive, tinha retirado aqui um processo mesmo sobre esse assunto, porque achei que a análise da equipe técnica nossa não tinha levado em consideração os últimos resultados do IDEB. então, a minha sugestão era fazer um debate aqui no próximo mês ampliado separadamente, um sobre educação, outro sobre saúde. ok, nobre conselheira, professora Nalu Maria, perdão, 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 doutora Ducineia. Obrigada, presidente, também dar um bom dia a todos e cumprimentá-lo, a todos que estão aqui, e também registrar os meus parabéns ao doutor Mário, Deus dê muita saúde a ele, muitas felicidades, nada mais, senhor presidente. Professora, conselheira Nalu Maria. Bom, senhor, bom, senhor, eu, 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 eu acho muito legal essa ideia de a gente discutir, porque, como a gente fez o tratamento, aí agora é importante a gente ver o que foi detectado também pelo Tribunal de Contas com essa nova avaliação, e vários municípios foram bem avaliados, então, eu, eu, acato, estou à disposição, e aí, e essa ideia também da gente fazer separado, porque, se a gente, eu acho também boa ideia, Polanco, porque, se a gente for fazer junto, acaba falando mais em educação do que mesmo saúde, e era importante, no dia que a gente for conversar sobre a saúde, chamar também o Ministério Público Estadual, além do Ministério Público de Contas, porque o Ministério Público Estadual, eles também têm um trabalho super legal, principalmente nessa questão dos pontos com relação aos médicos, então, acato e parabenizando o doutor Mário. Doutor Maria Jesus. Obrigada, excelência, também cumprimento a todos os presentes, e acompanho a todos os relatores e relatoras que já se pronunciaram antes de mim. Muito obrigada. Muito bem, então, quero dizer ao pleno que vamos, sim, buscar, organizar essa reunião, hoje proposta, que eu não estava presente, mas anotamos como devemos proceder esta reunião no próximo, possivelmente no próximo mês, vamos ver. Está aí. Quero parabenizar também o doutor Mário Sérgio Né de Oliveira pelo aniversário, quero convidar os nobres conselheiros, conselheiras, procurador, chefe do Ministério Público, procuradora, para que amanhã estejamos aqui às nove horas para uma sessão extraordinária de homenagem aos senhores e senhoras, eu acho assim, de extrema vamos dizer assim, extremo mérito dos senhores e senhoras, amanhã teremos essa nossa sessão, quero que chamem os vossos familiares, se assim desejar, e que vai ser uma sessão realmente muito de casa, nossos funcionários vão estar presentes para prestigiar a homenagem, a solenidade, e não fiz convite às demais autoridades, porque eu acho que é uma sessão muito interna, deixei a cargo dos senhores que fizessem o convite aos familiares que quisessem assim participar, e uma sessão que eu, no meu ponto de vista e eu acho que vai ser assim, eu gostaria de ouvir o pleno nisso aí, é quanto a indumentária que os conselheiros deveriam vir, procuradores, conselheiras, eu acho que seria passeio completo, paletó e gravata, como a gente vem sempre, assim, eu passo a ouvir o Ministério Público para tomar essa decisão. Creio que podemos fazer como nas sessões anteriores, que já tivemos aqui, nesse sentido, paletó e gravata, acho que não tem necessidade de ser mais formal do que isso, é a minha opinião. Conselheiro José Augusto, conselheiro Antônio Malheiro, da mesma forma, conselheiro Antônio Cristóvão, paletó e gravata, é bem bonito. Conselheiro Ronaldo Polanco, conselheiro do Cineia, conselheira Ana Luaria, conselheira Maria de Jesus, da mesma forma, excelência. Então, tudo bem, é passeio completo, como sempre, a gente está aqui presente e desejar a todos um bom dia, agradecer a presença de todos, senhores conselheiros, Ministério Público, que tenham um bom dia hoje e amanhã, estejamos todos juntos aqui, com Deus, com a proteção de Deus. muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí Tchau.